O que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o quê? Mais alto, não se passa nada! O que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o quê? Eu quero alguém valido a rir! O que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, Não se passa nada hoje em dia, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, Não se passa nada! O que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, Não se passa nada! O que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o quê? Não se passa nada hoje em dia, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembranças e vivências, mas o que eu vivi contigo, lembr Mas não se passa nada pra mim Nunca deu pra mim Nunca deu pra mim Nunca... Mais uma vez vocês Não se passa nada Não se passa nada Mais alto E a gente pode estar Mas não se passa nada Não se passa nada Mas o quê? Não se passa nada Eu quero ouvir barulho Vai, Lívia Não pode se passar nada Tá ali, amor, filha Agora quero fazer paquilo Mamãe já tem nada Não mandei os caralhos